Oi, pessoal! Eu sou Jana Nascimento Nagassi do Mirror Jana On Camera e hoje estamos aqui em Santa Mônica para celebrar os Awards Espíritas Espíritas de 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 Espíritas. Oi, gente. Hello, Jana, Meldo. Neldo, é uma oficina. Olá! A 그것ha ter level. قد vel機會 a representovan 것이 minha filha. Então, nada mas em breve é items que há de pessoa cannotê. Aיכ.... ...não... ...am warten com o que jáهら 있고요 eở! Estou felizmente. É uma mira de bạn ser aqui. Em si no tieté calme a crowbar para é a vocal釜ita que fica sendocipada agora, É um filme independente, então estamos muito felizes e orgulhosos de estar aqui. Quando você li o escritório, o que me deu a atenção? Quando eu li o escritório, o que foi? Sim, quando você li o escritório, o que me deu a atenção? Oh meu Deus! É Godland! Sim, é Godland! Eu me perguntei, realmente! Eu não queria ser um covarde, então eu posso fazer isso. Mas o mundo, quando você lê o escritório, é muito, muito frio. Mas é muito emocionante, essa viação sobre a escritura na Islândia. E o que foi o maior desafio, como um actor, fazer esse filme? Absolutamente. Eu acho que, de certa forma, foram dois filmes. Nós filmamos por dois meses, talvez um pouco mais na Islândia. E também é sobre a viação através desse maravilhoso país. Então, fazer essa parte de viação foi muito difícil e incrível. Mas realmente, realmente difícil, mas na forma mais bonita. Então, isso foi um grande desafio. Mas também foi um desafio que a natureza nos dava muitos dons. E nós fomos exaustados e cansados, mas nós fomos juntos. E isso foi incrível. Então, o desafio de fazer pesquisa, tentando encontrar... Eu jogo um personagem que não é muito simpatico. Então, tentando encontrar um corpo ali, que é incrível. E ainda tentando fazer um ser humano e tudo isso. Foi uma experiência maravilhosa e uma experiência mágica. Mas muito difícil. É incrível. Mas é um desafio. Nós fomos nominados, sabe o que eu quero dizer? E eu espero que vocês ganhem hoje. Muito obrigada. Eu espero que você ganhe. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Para continuar com a assistidação do Jando Camera. Não esqueça de se inscrever, gostar, comentar e compartilhar os vídeos.